Música Oi, meu filho veio brincar Sim Música Seu guarda, eu preciso sair só um pouquinho Eu já volto pra buscar meu filho, tá bom? Tudo bem, eu tomo conta dele Música 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 Por que você abraçou a gema? Por que? Por que eu? O que eu fiz? Música 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 Ah, mas é crime É crime, vai Vai Não, não, não Não, mas escuta aí, peraí, peraí Não, 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 não... Não, 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 não escuta. Não, não escuta. Não, mas eu tô presa. Vai! Vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau.